Feito de semana tem Libertadores, o Corinthians vai pegar o Serro Portenho em casa, é o quarto jogo da fase de grupos a Libertadores. E é o seguinte, de olho nessa partida, o que o Tite fez? Colocou apenas quatro titulares em campo na partida ontem, contra o Botafogo de Ribeirão Preto, fora de casa. O que aconteceu? Os caras jogaram muito. Confere aí. Presta atenção no Corinthians que o Tite colocou em campo. Edilson, Walter, queixou um parecido com o do Cássio. Wendel, Danilo, que ainda não sabe, mas vai fazer o segundo gol. Felipe vai fazer o primeiro, e também não sabe. Balbuena, Maicon, esse só tem 18 anos e vai ter um domingo inesquecível. Williams, Giovanni Augusto, Guilherme e Luciano Ronaldo. Detalhe, por risquinho na peruca e a piscadinha estilo, sou galã pra caramba. Um time misto, de olho na quarta-feira de Libertadores. Mas, ai de quem usar o termo poupar jogadores pro Tite, viu? Eu não poupo ninguém. Os melhores atletas que estão em condições físicas, um tempo de recuperação aqui vão, às vezes, ter uma sequência de jogos. Quarta, domingo, sabe, o quinto, sexto jogo dificulta pra eles. Correm risco de lesão e declina o técnico. É por isso? Mas eu não troco e eu não poupo. Esse todo sorridente é o Neneka, experiente goleiro do Botafogo. E o time dele tomou um calor que o Clebra Machado falou o nome do Neneka a partida toda. Neneka consegue pegar! Ele preferiu o cruzamento do toque de cabeça, Neneka! Olha, Neneka foi lá! O Corinthians entrou em campo em ritmo de treino forte, solto e fez uma ótima partida. O Felipe comemorou 100 jogos com a camisa do timão e foi o maior ladrão de bolas da partida. Dez desarmes. Ah, e ainda marcou o primeiro gol. Na cobrança de escanteio, subiu de cabeça, mas o Botafogo deu rebote. Aí o zagueirão acertou a orelha da bola e estufou a rede. E aí, de novo o time do Corinthians agora pra marcar! Gol! Nossa, é gratificante. Já completar 100 jogos é muito importante pra mim, como profissional. E fazer gol ainda, melhor ainda, ficar marcado. Na sequência, meu cumpadre caiu um pé d'água no interior. Aliás, a chuva foi a única maneira pro Luciano Ronaldo justificar essa conclusão horrorosa. Foi tudo bonito! Vai sobrar pro gol! Depois da tromba d'água, o sol voltou a brilhar e o Cristiano, quer dizer, o Luciano Ronaldo perdeu um na chuva e perdeu um no sol. No segundo tempo, o vovôzinho do time, Danilo, provou que continua sendo fundamental. Ele tem 36 anos e o Tite não abre mão dele. De cabeça, fez o segundo. Maicon tem exatamente a metade da idade do Danilo. E o caçulinha do Corinthians fez sua melhor partida na equipe. Ele deve ser o titular contra o Serro no meio de semana, já que o Rodriguinho tá suspenso. Ontem, o Maicon fez o primeiro gol dele no profissional. O Giovanni Augusto cruzou e o Neneca vacilou bonito. A bola sobrou pro Garotão. 3 a 0, Corinthians. Poxa, acho que na hora do gol, passa um pequeno filme na cabeça, mas eu pensei na minha mãe e no meu pai. Acho que isso é tudo fruto do que eles fizeram e fazem por mim, então esse gol é dedicado a eles.